Tamanho de um lote. Tamanho do priquito da sua mãe, aquela raparigona. O mano do Max, mano. Mano, esse cara ainda vai matar ainda, viagem. Tá procurando um lugar bem barato pra recarregar a crise, mano. Calma aí, Augusto, seu dalceiro da PESH. Falando inglês, senão. Se enrolou, meu mano, se enrolou nada. Você gostou, né, mongada? Você gostou, né? Se enrolou no Pet News, você não falou, ai, meu amigo, Dingo. Eu tenho meu amigo, Dingo, inglês perfeito, ok? O rapaz desenrolou muito, filho, mas o Boca é miserável, né, tropa? Esse moleque quer só zoar, né, mano? Pra ele não tá bom nada nunca, né? Ele tá tudo ruim, tudo uma merda, né, mano? Você que ficou rico, assim, ficou com uma condição boa. Já te falei que você é rico, né? Considerado rico. Você acha que o que mudou na sua vida, irmão? E ele, cara, morasse na minha favela, senão. Meu amigo ia ficar tanta... Não tô chute deles, velho, se eles fossem na minha favela, né? Você sabe, né, senão, na minha favela, praticamente... Eu, praticamente, senão, era o carro-chefe, né? Tu que era o chefe do morro? Com nove anos de idade. Aí deixou na mão de quem lá, teu morro? Eu sou filho do dono, senão. Eu ligar aqui, só que de recolher. Todo mundo fica dentro de casa, só numa ligação. Tua mãe gostava de dar pra bandido? A sua aqui, gostava de dar pra Leliciano. Você que falou que eu era bandido? A tua mãe, ela só gosta de bandido só? Não gosta de trabalhador, não? Bandido, viadão? Onde que minha mãe gosta de bandido, seu filho da desgraça? Viado, você falou que era filho do dono, viado. Viado, você falou uma coisa dessa, viado. Que minha mãe gosta de bandido. Daqui a pouco, os bandidos estão procurando. Minha mãe precisa... Já pensou, Buca? Eita, Diana, safada da peste. Essa aí gosta de sarrar no fuzil, hein, tropa. Pegando tua mãe e botando a arma na boca dela? Caralho, viado. Se fosse na boca, tava bom ainda, menino. Olha o Nobru, olha o Nobru, Buca, olha o Nobru. Aquela safada que a gente levou pra frente. Aí, ó, aí, ó, aí. Passar o fuzil no sinfone da Diana ainda aqui, ó. Só um furo no agarro. Vem jantar hoje? Vem jantar com a minha mãe ainda? Cadê? Você ficar falando do silicone nela, Buca? Aí, ó. Ah, pá. Cadê, cara? Você fica zoando minha mãe aí, falando que é a mais danada de São Paulo? Aí, ó. Como é que você fala um negócio desse mesmo? Aí, que moleque miserável, tropa. Brincadeira, né? Aí, ó. Agora, agora é brincadeira, né, rapaziada? Quando bota no tete ali, ó, frente a frente, cês tá vendo que ele peida, né? Ele dá pra trás. Dá ele. Cês tá vendo que ele peida, tropa? Porra. Quero, velho. Vem! Vem! Vem mais perto! Pode vir! Calma! 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 Mais um! Ai, viado! Calma! 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 Que isso, viado? Eu não participo de uma peste dessa nem brincando, minha tropa. O cara arranca meu braço e aí, eu vou jogar Free Fire como, menino? Calma, não, agora não, não manda ele pra perto, não manda ele pra perto agora, não. Ô, sai de trás de mim, codão. Ele quer vir botar os dois aqui. Pega a boca, pega, não me pagou, ele não me pagou, pode pegar. A cachorro doido da peste, trago. Que moleque miserável, mano. Calma aí, tropa, deixa eu ver um bagulho aqui. Abrir mix de volume. Sabia que eu tava baixo. Ó nós, trocando de slot, ele tentando entrar, tropa. Ó. Alguém chama o Bocada, tá? Bora, Bocada, bora, Bocada. Já viu? Tá meio delícia. Não consegue. Tá bem chalhado? Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. O que é isso, monzão? Já votei tomando essa de morador? Aham, aham. Mimado ele não é não, mas ele... Mas o Nobru, tem um parceiro que falou aí que, mano, a gente é tropa do Gardão, mano. Caralho, fiado. Quem foi o filho da puta que falou que quem assiste anime é nerdão, viado. Quem assiste anime é um nerdão pra mim, na moral. Fui, eu tenho certeza que esse cara é um arrombado, viado. Ei, 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 ei. Eu falo na cara, porque eu acho que eu vou se esconder de você, Nobru? Ou assim, quem que eu repita? O que tá meu nome pra você aí? Boca de pelo. Por que, viado? Viado, isso aí que tá muito tempo atrás, viado. Ele falou triste, né? O meu tá, o meu tá, Nobru esse putz. Não consigo nem colocar Nobru esse putz. Como é que desabem, nobru? Ah, tá ligado, que nós temos aqueles macetes, né, cuzão? Aquela visão avantajada. Quer mexer de novo? Pode abrir a mão? Não, porque aí você vai machucar. Não pode abrir a mão por quê? Eu quero, eu quero, irmão, faz um beterra comigo na chapa. Pera aí, você tem uma borracha. Que isso, fiado? Ah, não sei o que é, pessoal. Não sei o que é, porra. Mal, 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 porra. Mano, vocês estão em quatro aí, contra três. Meu Deus do céu, cara. O que é, meu time? Pera aí, cabrito horrível, né, Trau? Ué, o que foi? Ah, me pedi. Ah, muito burro. Tu não entende o futebol? Agora vocês vão ter que colocar o tênisinho, que eu não consigo encaixar, né? Mas dá pra saber que o astronauta, você não vai conseguir. Pega o ladrão, pega o ladrão, pega o ladrão. Olha lá, pega o ladrão. Para, 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 para. Solta o homem. Solta, solta, solta. Solta, solta, solta. Ai, minha mão, minha mão, minha mão. Mordeu minha mão, malandro. Ai, 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 mordeu minha mão. Mordeu minha mão. Isso também tem um drama do caralho mesmo, Rux. Não, foi. O que que eu passei, irmão? Leado, olha isso, como que eu vou morrer, trapa. Ai, no bra. Porra, não reloque tão, viado. Pronto, calma aí, que Axe, o que, parceiro? Porra, cadê minha conta, trapa? Que não passa os AD aqui, menino? Minha conta some direto, né? Eu subi na escada, não subi na rampa. Cala a boca! Olha o choro, olha o choro, olha o choro. Eu só tenho que ficar quieto, mano. coitadinho do bobo, tadinho do bobo, viá eita porra, engasgou com o próprio bapho viá, você me trancou, doentão, cheia da puta o que você fez aqui é arrombado cala a boca perdeu, calou, porra esse dano te deu para o jogo de 50 reais, mas tira esse personagem que corre muito rápido, viá boca na joga todo dia, boca, que os meus personagens que é isso, mano, até os personagens ele fala o nome tudo errado, tropa meu deus do céu, mano vem cá, a gente vai filmar um negócio aqui, ó esse personagem é uma desgraça, velho você não está se adaptando, não, irmão vai só mais... opa, beija boa meu caralho, meu caralho meu caralho, meu caralho, meu caralho meu caralho, meu caralho ele endeudando, um tiro, Viado, Boca sabe a regra certinha mesmo, viado ele morre e fica piano, cozão falei que ele vai dormir triste, ele quer ganhar mesmo, viado Ai, não pegou um zanque, filha da f... Cala a boca, boteca. Morrei câmera lenda, morrei igual filme aqui. Foi tomando um milhão de capa e não acabava. Não faz sinal que ele já tá ruim, viado. Ixi... Não, tá bugado, tá bugado o bagulho. Ele vai voltar, ele vai voltar. Não, tá bugado, viado, tá bugado. Ih, bugou mesmo. Não tá matando, mas não tá saindo do zero, viado. Bugou mesmo, hein, boteca. Boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Viado, bolo, eu faço silêncio da minha regra, viado. Viado, bolante, você fica não respeita a regra, viado. Viado, relaxa, eu acordei, eu vou matar o doido, eu vou matar o doido. Viado, é porque eu tirei minhas habilidades, viado. Meu Deus do céu. Viado, já tá... Viado, bolado, bolado, bolado. Vou pegar ele, bolado, bolado. Vou pegar ele, bolado, vou pegar ele, bolado. Vou pegar ele, bolado, vou pegar ele, bolado. Vou pegar ele, bolado. Viado, bolado, eu tirei minhas habilidades, mano. É, meu, deixou ela lá na Bahia. Satis tapete! Bota a cala, ladrão. Eu tirei esse personagem, viado, só com vocês. Vamos namorar, mano. Já se escondeu, já queimam? Já foi, mano. Tá meando aqui, ô. O que daí, moleque? Tá errando um pouquinho o dinheiro doente. O tiro, mano, o tiro! O tiro! Calma, irmão, calma, eu tô junto. Calma! Minha filha é lisa! Meu Deus, foi show, viado. Acabou pra mim. Não mata não, viado. Na moral, mano. Eu dropei gelo aí, viado. Eu não mato não, você sabe que eu não mato. Já deve me matar, eu duvido, filha. Calma, porra, filha. Ai, será, eu tô achando que tá pegado, hein? Se eu botar meus personagens sépia, vocês nunca ganham. Beleza, porra. Beleza o quê? É isso mesmo, ô, filha da... É o meu... Você é o seu pau no... Por isso que você perde pro Rush, fala que vai mudar de nome e não muda. É, e aí? Perdi pro Rush. Pra você, perdi quando? Direto. Você é ruim, caralho. First time. Ó, você é ruim, doente. Um ruim já foi. Peguei. Cala a boca. Puta puta! Faz seu pau no cú! Faz seu pau no cú! Cala a boca! 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 Cala a boca, caralho! Cala a boca! Tá gozando com o pau do cú. Foi o que você falou no começo da live. O Rush, não precisa nem jogar o Joaquim Pô, viado. É só o Rush botar pra fora que o Boca tá mamando. Cala a boca, porra! Jamaque, segunda bola! Jamaque, segunda bola! Toma, porra! Aqui é o Boca! Aqui é o Boca! Aqui você deita com o Boca! Você não deita pra ninguém, não. Entendeu, Malu? Cadê, cadê? Cadê, meu amigo? Tá falando pra caralho. Faz alguma coisa, seu merda. Ai, esse moleque é foda. Esse moleque. Eu não aguento ele, não, viado. Entendeu, Malu? Cadê, cadê, meu amigo? Cadê, meu amigo? Tá falando pra caralho. Faz alguma coisa, seu merda. Vai! Ó, ó, ó. Direita sua, direita sua. Tem que ir ruim. Tem que ir ruim, do caralho. Cala a boca! Desinstala o jogo, arrombado. Ui, do caralho! Boca! Você vai dormir! Foi 2V1! Foi 2V1, Boca! Caralho, Boca! Eita! Ó, não. Deixa eu bater meus personagens para outro, viado. Meu Deus, viado. O Serau já até saiu da sala e você tá me trocando. Ai... No final das contas, ele sempre perde e fica doido, né, tropa? Olha lá. O personagem aí. Homem, só, viado. Vocês é muito ruim, viado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Você é, viado. Boca, viado. Amanhã você joga, viado. Você é um merda, não. Você é um merda. Eu nunca pedi para você virar. Você é um merda, não, meu. Você é, viado. Clusão, você roncou. Só que nesse 2x2 você ficou quenquen, você tá ligado? Viado, sabe por que você se acha, viado? Eu tava sem personagem, viado. Eu tava com um personagem como eu tinha. Viado, o Boca já saiu da cal, viado. Eita, ponto, viado. Caralho, muita risada, tropa. Não tem como, mano. Esse meus amigos é muito foda, viado. Viado, viado. Até a próxima.